Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem enfim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Mas sem amor Estamos sós Morremos nós Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem enfim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E ao morrer E ao morrer Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Tchau